Então vamos entender um pouco como é que funciona o nosso cérebro. Você está num ponto no seu relacionamento que você olha para o seu cônjuge, isso já te produz emoções negativas? Talvez raiva, desânimo ou em algumas situações mais trágicas, nojo. Por que isso acontece? Durante o nosso relacionamento, principalmente no início, você fica olhando para os olhos da pessoa e você fala do que ela tem de positivo. Você elogia, faz carinho. Então nas situações que são boas, você está sempre olhando para aquela pessoa. E tem um negócio no nosso cérebro que se chama neuroassociação. No momento que você está sentindo uma emoção positiva, o nosso cérebro tem neurotransmissores que transferem neuropeptídeos, neurohormônios, eles ativam hormônios no nosso corpo e ele começa a associar aquilo que a gente está vendo com a emoção que o nosso corpo está sentindo. Então eu estou produzindo uma emoção positiva, de amor, de paixão, de prazer, olhando para aquela pessoa. E toda vez que eu olho, isso é como se fosse uma âncora, é um gatilho. Eu olho para aquela pessoa e aquelas emoções que eu produzia durante o meu relacionamento, elas voltam. Com o passar do tempo, a gente começa a olhar para os defeitos, começa a criticar aquela pessoa e começa a brigar. E no momento que a gente briga, qual é a emoção que a gente produz? Raiva, tristeza, ódio, mágoa, frustração, desânimo. E dessa forma, o nosso cérebro começa a associar essas emoções também à cara do nosso cônjuge, à face. Porque geralmente a gente briga e briga de uma forma violenta, com emoções negativas e falando com aquela pessoa, olhando para a cara dela. Então o nosso cérebro começa a fazer uma neuroassociação. A cara da pessoa, os olhos dela, essas emoções negativas. E aí chega um momento que só de você olhar para a cara dela, de tanto você brigar, de tanto você discutir, só de você chegar em casa, não está tendo briga nenhuma, está em silêncio, mas você olha para aquela pessoa, isso ativa essa âncora, esse gatilho, que traz todos os sentimentos negativos. Aí ela pega e fala assim, eu não estou mais aguentando olhar para a sua cara. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, entendendo esse princípio, a gente vai mudar o seu padrão de comunicação para que você altere essa programação mental, para que você tire toda a programação, todos os gatilhos, tudo aquilo que foi colocado relacionado a sentimentos negativos do seu cônjuge, você brigando, e a gente vai adicionar agora sentimentos positivos. Para que? Para que você mude essa situação de não diálogo, de brigas, pensamentos de divórcio. E essa é a primeira etapa.